Olá, meus queridos, tudo bem? Que legal foi a nossa aula, né? Nosso festejo junino online. Foi muito divertido, muito legal, adorei ver o sorriso de vocês, a alegria, muito legal. Mas agora a gente vai voltar para nossas videoaulas. Hoje é nossa aula de história, hoje é sexta-feira, dia 3 de julho. Olha, a gente já chegou na metade do ano, viu? Os dias passam muito rápido, né? E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre família e hábitos e costumes das famílias. Então não esqueçam o fone de ouvidos, como a Tia Catarina sempre diz. E lá na nossa aula online, daqui a pouquinho a gente vai ter essa aula, a gente vai poder tirar dúvidas à turma da manhã com a Tia Yasmin e à turma da tarde com a Tia Catarina, tá bom? A formação da família. Família? A família é conhecida como o primeiro grupo social de que um indivíduo participa. Ela é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento deles no meio social. É na família que nós aprendemos que nós somos educados para respeitar as pessoas, para respeitar os mais velhos. Aquelas regrinhas de por favor, com licença, obrigado. Tudo isso a família nos ensina. Uma família tradicional é formada pelo pai e pela mãe, que vão ser unidos em matrimônio ou união. O que quer dizer isso? Casamento. E por um ou mais filhos. Hoje, na nossa sociedade, existem diversas famílias diferentes das tradicionais. Olha alguns exemplos que a Tia Catarina trouxe. Mães e filhos, onde naquela família só moram a mãe e os filhos. Outro tipo de família, pais e filhos, onde naquela casa, naquele lar, só existe o pai e os filhos ou o filho. Avós e netos, muitas crianças moram com os avós, não moram com as mamães e nem com os papais. Crianças adotadas por famílias que não têm filhos e crianças que vivem em um orfanato, porque no orfanato eles são uma família. Do núcleo familiar, surgem os parentes. São membros da família do papai e da mamãe. Por isso, temos avós paternos, que são os pais do nosso papai. Avós maternos, que são os pais da nossa mamãe. E se a nossa mãe e o nosso pai têm irmãos, eles serão os nossos tios e tias. E se os nossos tios e tias tiverem filhos, eles serão os nossos primos de primeiro, segundo e terceiro graus. A tia trouxe uma árvore genealógica. É a árvore onde você consegue conhecer quem são os membros, as pessoas que fazem parte do seu núcleo familiar. Olha lá, a gente começa com o avô e a avó, que se casaram e tiveram dois filhos. Olha, a mãe e o tio. A mãe casou com o pai e o tio com a tia. A mãe e o pai tiveram três filhos. Olha, eu, a irmã e o irmão. E o tio e a tia tiveram prima e o primo. Os ensinamentos dos nossos avós são muito valiosos para a nossa vida. Eles contam histórias da época deles, como a infância e a adolescência deles. Nossos avós nos ensinam muitas coisas. Por quê? Porque eles já são mais experientes, eles já viveram mais. Então, eles já passaram por muita coisa. Então, eles têm muitas histórias para contar e também sabem mais coisas que nós, porque já passaram por situações que a gente ainda não passou. Há crianças que moram com pessoas que não são diretamente seus parentes, mas que as amam e as respeitam. São o caso das crianças que são adotadas. Elas vão para um lar adotivo, onde o pai e a mãe não são os seus verdadeiros pais. Mas, eles amam tanto aquela criança, que eles passam a ser os filhos verdadeiros deles. Olha os exemplos que a tia trouxe. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre hábitos e costumes familiares. Os bons hábitos familiares, que são estabelecidos diariamente, fazem com que os membros de uma família possam desfrutar de momentos agradáveis juntos. Olha, uma família cozinhando, a outra família lendo um livro. Isso é muito importante. Quando nós fazemos as tarefas da casa juntos, nós conseguimos ficar um tempo juntos e viver aquela experiência que passa a ser divertida, legal, juntos. Também, nós temos que colaborar com a limpeza e arrumação do nosso lar. Se a gente deixar todo o trabalho para a mamãe, a mamãe vai viver cansada, estressada, porque na casa existem muitas tarefas. Por isso, toda a família precisa ajudar. Tanto os filhos, quanto o papai, todos precisam ajudar. As crianças não podem pegar o trabalho pesado, mas elas podem ajudar a arrumar a cama, guardar os seus brinquedos, ajudar no jardim, regando as plantas, podem ajudar a dobrar uma roupa, guardar a sua própria roupa. E assim, a família terá mais tempo juntos e esse tempo será muito, muito, muito agradável e de experiências para contar quando vocês ficarem adultos. Viu que legal nossa aula? Você vai encontrar esse conteúdo no livro de geografia. Você vai ler as páginas 44, 45 e 49 para complementar o seu aprendizado que você acabou de receber da Tia Catarina. E depois, você vai realizar as atividades das páginas 46, 47, 48, 50 e 51. Já já a gente se encontra e conversa um pouquinho mais sobre as famílias. Beijinhos! Tchau!